Bom, então a gente depende do nidra porque o viver não é que ele cansa, ele desgasta, certo? E o momento maior aonde o corpo é capaz de se restituir é de noite. De noite por conta da influência da lua e de noite porque o nosso metabolismo se aprofunda no metabolismo celular. De noite quando a gente não está pensando tanto e quando a gente não está se mexendo tanto e a gente não está comendo tanto. O nosso corpo tem capacidade de desviar metabolismo do nível mais superficial, do nível gástrico, para um nível mais profundo, para um nível que o Ayurveda chama de datos, que é basicamente teu corpo. Então, no Ayurveda são descritos três níveis metabólicos. O nível metabólico gástrico, que quando você comeu ali o café da manhã e tal, ele está ali dentro. Que é o que a gente chama de estômago, intestino, etc e tal. Ok? Existe um outro nível metabólico que é realizado prioritariamente a partir do fígado. Esse é o metabolismo, no geral, mais secundário. Ele tem uma capacidade de separar cinco princípios fundamentais, de acordo com o Ayurveda. E esses cinco princípios fundamentais, eles são, digamos assim, o ABCDE, dependendo da região do Brasil que você vem, do que o corpo vai usar quando precisa. Então, durante o dia, a gente está usando mais esse metabolismo A e B. Superficial, gástrico e o metabolismo do fígado, porque o fígado sempre trabalha. Cara, é non-stop, assim, feriado, ano novo, ele não está querendo nem saber. O principal órgão metabólico, em termos químicos, do corpo é o fígado. Ok? Então, ele funciona tanto para dar apoio ao metabolismo superior, no sentido gástrico, quanto no metabolismo mais interno, interior, das células. E esse metabolismo, que o Ayurveda chama de Datus, Datu Agnes, Datus se escreve D-H-A-T-U, com um tracinho em cima. Ok? Aquilo que dá sustentação ao nosso corpo e é o que a gente, no geral, chama de corpo. Esse metabolismo funciona prioritariamente de noite. E esse metabolismo, se você não dorme direito, você não é capaz de reconstituir teu corpo direito. Então, no Ayurveda, quando você quer perder peso, relativamente, uma das coisas que você deve fazer é dormir menos. No Ayurveda, quando você quer envelhecer, não estou dizendo que perder peso é igual a envelhecer, O que você deve fazer é dormir menos. No Ayurveda, quando você quer se matar, o que você deve fazer é dormir menos. Colocado dessa forma. Fica um pouco mais traumático a gente achar que é de boa dormir menos. Agora, no Ayurveda, quando você quer viver melhor, você deve dormir adequadamente. Quando você quer ter maior longevidade, você deve dormir adequadamente. Dormir adequadamente, vejam bem, eu não estou falando mais. Porque dormir mais também pode ser um problema. O que é o conceito do Ayurveda de dormir adequadamente? É simples. Vai com as galinhas, volta com o galo. Ok? E a gente vai justificar. Por que ir com as galinhas e voltar com o galo, ou seja, 8 às 4, tem um impacto tão grande sobre a qualidade do sono? Na medicina ocidental, se você dormiu relativamente 8 horas, meio que tanto faz. Certo? Se você dormiu de 10 às 6, de 8 às 4, de 9 às 5, de 11 às 7, para a fisiologia ocidental, isso meio que tanto faz. Correto? É verdade. Porém, para o Ayurveda isso é muito, absurdamente distinto. Da mesma forma como o Ayurveda entende que o metabolismo vai ter mais força para digerir comida ao meio-dia, o Ayurveda entende que o corpo vai ter mais força para produzir corpo à meia-noite. Só que para produzir o corpo, ele precisa dos tijolos, ele precisa do cimento, ele precisa de tudo prontinho, para na hora que ele estiver com a mão na massa, a massa estiver ali. Então, na perspectiva do Ayurveda, o material que vai ser utilizado para a reconstruição do corpo é entregue entre o pôr do sol e meio que 10 da noite. Quanto mais você recebeu esse material, mais o teu metabolismo, quando for ter que reconstruir o teu corpo, vai conseguir ter um material de boa qualidade para fazer um bom trabalho. Se você vai dormir às 10 da noite, na perspectiva do Ayurveda, você está tentando fazer uma casa cavando terra do chão e fazendo uma terra, uma casa de... Não que isso seja ruim, mas... Porque para o nosso conceito, terra de permacultura vai ser tudo de bom, mas a ideia é que você está fazendo aquilo improvisado, você está fazendo aquilo com material de segunda mão. Você não deu tempo de preparar, descascar, fatiar. Você pegou a cenoura do jeito que chegou da feira e jogou na panela, sem nem tirar a terra dali. Ok? Então, se você vai dormir às 10 da noite, na perspectiva do Ayurveda, você perdeu o bonde da compra dos materiais. E você está trabalhando, digamos assim, com o que tem, alucinado, e da forma mais... jeitinho que você consegue ali nas coxas, dessa forma. Se vocês têm dúvida, eu proponho a vocês a seguinte experiência. Durante um final de semana, vai para um lugar onde, ou não tem energia elétrica, ou você não acende a energia elétrica depois que o sol se põe. Aí você vê o que acontece uma hora depois que o sol se põe. lamento, você dormiu. melatonina, porque o corpo humano, ele é desenhado para produzir hormônio de sono. Como é que é o nome? Melatonina, não é isso? Melatonina. Depois que você não tem mais estímulo luminoso. Então, é natural, para o sistema, você dormir quando não tem luz. Por quê? Porque esse é o momento onde a natureza é muito sábia em fazer com que você tenha bons tijolos para reconstruir o teu corpo. Só que a gente tem WhatsApp, a gente tem Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem Telegram, a gente tem o Netflix, a gente tem o que mais? É infinita a lista, né? E aí, o que acontece? É que a gente fica recebendo luz na nossa testa, na nossa tela mental. Isso dificulta que a gente perceba aquele primeiro... É que acontece algo em torno de meia hora, uma hora... Depois que o sol se põe. Se você tem dúvida, eu aposto contigo. Você fica num lugar sem luz elétrica. Pode até acender uma vela, se você quiser. Não adianta botar a lanterna do celular na tua cara. Entenda o objetivo do exercício. E fica ali, uma hora sem luz elétrica. E você vê que você vai ter sono. E você vê que você vai dormir. Porque todo mundo, mesmo mais insônio dos insônios, se não dormir durante o dia, vai ter sono quando o sol se põe. Porque é o universo desligando o disjuntor. E é natural, gente. Desculpa. Eu sei que a gente não tem mais essa vivência hoje em dia, mas é natural ter sono de noite. E se você vive na roça? Você sabe que é normal você ir dormir com as galinhas e acordar com o... Cô, 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 cô. Certo? Então, como uma medida de ficar com menos rugas, pés de galinhas. Eu sugiro vocês ir dormir com as galinhas e não ficar com elas no rosto. Certo? Ou seja, uma, duas vezes por semana. Experimenta. Experimenta. O que que acontece com a tua pele? O que que acontece com a tua disposição? O que que acontece com a tua virilidade? O que que acontece com a tua inteligência? Quando você vai dormir com as galinhas e acorda com o galo? Vai correr um risco de você querer fazer isso todo dia. Não se preocupe. Seremos bravos guerreiros de Ayurveda. Em busca de soluções para que você consiga dormir todo dia com as galinhas e acordar com o galo. Não é um negócio muito simples e nem muito fácil. Mas dá. Basta você ter muita coragem. Ok? Certo até aqui? Então, irmãos, é preciso coragem. Para que a gente dê valor ao sono. Numa sociedade impotente. Numa sociedade que cai cabelo. Numa sociedade sem memória. Numa sociedade com Parkinson. Numa sociedade com um monte de problema de articulação, com Alzheimer. Com um monte de problema de quem não dorme direito. Ok? Mas é preciso coragem. Porque as pessoas vão te sacanear quando você disser que dorme às oito da noite. Com certeza. E você vai precisar ter muita confiança no teu Ayurveda. Para achar que aquilo dali realmente compensa. Você não ficar acordado até a novela 2.9. Depende do social. E o WhatsApp, Facebook, etc. E tal. A gente tem minhas oito e ainda é fácil. O problema é acordar às quatro. Mas, teoricamente, a gente vai especificar isso um pouco mais. A ideia do Ayurveda é que o primeiro terço da noite. Se a noite tem 12 horas, isso dá quatro. O primeiro terço da noite é um horário pesado da noite. É um horário onde a umidade volta à terra. Às vezes chove até. Ok? Então, esse primeiro terço da noite. Grosso modo, de seis às dez. É um terço cafa. É um terço pesado. É um terço nutritivo. O segundo terço é um terço onde os animais saem para caçar. É um terço onde a lua cheia, quando está a lua cheia, está no alto do céu. Ok? Da mesma forma como a gente tem sol do meio dia, a gente tem lua da meia-noite. Ok? E, teoricamente, é o horário que a galera sai para a noitada. Nove da noite é o horário que a balada começa. Dez da noite. Isso não é uma convenção social só. Esse é o horário que o pita acorda. E as pessoas ficam mais ativas metabolicamente. Isso acaba significando sexo na nossa sociedade. Mas isso também pode significar saúde e teu corpo se regenerar. Ok? Até mais ou menos às duas da manhã, quando o topo do burburinho da noitada, o top, top, top. Já começa a galera que tinha que pegar, já pegou. A galera que já tinha que sair para o motel, já saiu. E fica só, digamos, quem ficou sobrando na panela. Que é o horário vata. Que é onde ficam os poetas andando pela rua. Os vampiros também, no sentido assim, sabe? Você vê aquela pessoa ali, parece que não tem corpo. Parece que flutua. Mas é o horário onde... O terceiro terço da noite. Na perspectiva do Ayurveda tem menos água na tua cabeça. Porque essa água, de alguma forma, ela já assentou toda na terra. E a gente tem mais leveza para acordar. Por isso que na perspectiva do Ayurveda é muito mais fácil acordar às quatro da manhã do que acordar às seis da manhã. É muito mais fácil você acordar no alto da madrugada. Coisa que o Ayurveda chama de Brahma Muhurta. Do que você acordar quando o sol está nascendo. No sentido de que, depois que o sol nasce, você não levantou da cama. O urso te pega e fala assim, ó. Nas próximas três horas você é meu. Nada vai fazer você sair daqui. Pode botar a banda de rock aí no despertador do celular. Que eu sou mais eu. Ok? Então na perspectiva do Ayurveda é muito mais fácil você seguir a regra. Quem cedo madruga, Deus ajuda. Certo? Ok? É claro que se você está num clima muito frio e você está passando muito frio, isso talvez não seja tanto verdade. Mas, se você não está morando num polo norte sem aquecedor, você ia ir dormir às oito e acordar às quatro. É a coisa mais fácil, metabolicamente, que tem para fazer. Que, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas no geral, é meio que o que o bebê faz. O bebê, quando o sol se põe, ele naturalmente, como a gente deveria fazer, dorme. E ele não acorda às seis da manhã, ele acorda antes, ele acorda em algum lugar, às quatro da manhã, Deus me livre. Que teoricamente é o horário que a gente devia estar acordando também. Fechou? 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 Tchau.